RTP2. Quem vê, quer ver. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo à Sociedade Civil. Se vai fazer piqueniques este verão, levar a lancheira para a praia, por exemplo, ou se não dispensa uma mariscada em tempo de calor, acompanhe a Sociedade Civil de hoje. Vamos falar de segurança alimentar no verão. O calor aumenta as probabilidades de alimentos serem contaminados e provocarem intoxicação ou infecção alimentar. É também para minimizar este risco que a ASAI realiza nesta altura fiscalizações. Cabe-nos, no entanto a nós, fiscalizar o próprio comportamento, como aconselham especialistas já a seguir, neste Sociedade Civil. Vamos, então, ao longo deste programa, recordar ou conhecer, de novo, para quem não conhece, que cuidados devemos ter com a segurança alimentar no verão, com aquilo que comemos, como o preparamos e também como utilizamos os alimentos. Muito obrigada aos meus quatro convidados desta tarde. A Paula Teixeira é professora e investigadora na área da segurança alimentar na Universidade Católica Portuguesa e coordenou também vários projetos dedicados, sobretudo, à segurança alimentar para as crianças. Porquê que, geralmente, há mais casos de toxinfecções alimentares nestes meses, nos meses de verão? Boa tarde. Como referiu na reportagem, o calor, o aumento da temperatura, faz com que os alimentos, com muita facilidade, cheguem a temperaturas que permitem o crescimento de bactérias patogénicas. Portanto, as bactérias dão-se bem com o calor? Muito bem. Principalmente as bactérias patogénicas, as que causam doença. E, portanto, é por isso que precisamos ter cuidados especiais com os alimentos. Agora, todos os alimentos que agem da mesma maneira, há o calor? Ou alguns podem trazer mais problemas do que outros? Alguns alimentos trazem mais problemas do que outros. Aqueles alimentos com mais probabilidade de degradar, os fiambres, pateiros, as carnes, os ovos, terão, certamente, muito mais problemas do que um iogurte, que é um alimento fermentado, portanto ácido, onde estas bactérias patogénicas têm menor capacidade. Mesmo que o iogurte não esteja metido no frigorífico, ou não esteja a baixas temperaturas? Mesmo que o iogurte não esteja a baixas temperaturas. Portanto, não se degrada com tanta facilidade? Não se degrada com tanta facilidade. O que é uma toxinfecção alimentar, para as pessoas perceberem em concreto? É uma doença causada pelo consumo de alimentos contaminados com organismos patogénicos, bactérias ou vírus, e que resulta normalmente em diarreia, vómitos, doce de cabeça, aqueles sintomas que nós associamos a uma gastroenterite. Portanto, esta é a toxinfecção alimentar, assim, a sintomatologia mais comum. Claro que há algumas situações, há casos mais graves, com que, portanto, a sintomatologia pode evoluir, e podemos dizer situações muito mais complicadas, mas a maior parte das toxinfecções alimentares caracteriza-se por ovómitos de arraia. E são benignas, não é? Acabam por ser tratadas? Sim, a maior parte, sim. A maior parte. Pedro Graça, bem-vindo. É diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral de Saúde. Este programa cuida em especial também a alimentação no verão? Sim, o programa destina-se a promover a alimentação saudável, tal como o nome indica, e preocupam-nos, muitas vezes, os momentos do ano, o verão é um momento especial, e também grupos da população, que são grupos especiais, nomeadamente em relação a estas toxinfecções alimentares, as crianças, os idosos, são os grupos mais frágeis, com os quais devemos ter mais intenção. Portanto, essas duas situações levam-nos a escrever, no nosso site, geralmente, damos informação sobre isto, e também a lançar alguns avisos, alguns alertas, para que alguns cuidados básicos da população, relativamente a este tipo de situações, nomeadamente, quando transportam alimentos, quando confeccionam alimentos, quando armazenam alimentos em casa, e, portanto, são-se os três momentos críticos que, nesta altura, devemos ter mais cuidado. E são só as crianças e os idosos, grupos frágeis? Não há depois, na população, o resto da população, por exemplo, estou a pensar em pessoas com algum tipo de doenças crónicas? Sim, sim. Ou grávidas, por exemplo? Precisamente. Todas as pessoas que têm um déficit imunitário são, geralmente, pessoas que são mais suscetíveis perante uma tóxica infecção alimentar, terem reações mais acerbadas, por um lado, e menor resistência. Para além das crianças e dos idosos, as grávidas e pessoas com algum tipo de patologia que, geralmente, fazem com que estejam a estar medicadas a longo tempo, ou, então, tenham possibilidade de, quando medicadas e quando agirir uma situação destas, em que já aumenta uma desidratação enorme, há também, em consequência, um aumento de determinado tipo de reações. Por exemplo, a pressão arterial pode subir, e, portanto, pessoas medicadas para este tipo de situações devem ter atenção especial. Há outro tipo de situações que, muitas vezes, nós até nem compreendemos bem, mas são, no caso de idosos, que já têm algum problema de pressões. Por exemplo, este tipo de toxo em infecções alimentares, que desidrata também, aumenta também os casos de confusão, de falta de distanciamento da realidade, que são, depois, situações de risco que têm que ser acauteladas. Os centros de saúde fazem algum tipo de trabalho, nesse sentido, de aconselhamento, nomeadamente, junto dos idosos, junto dos médicos de família, etc., nesta altura ou não? Os personagens de saúde, de um modo geral, estão alertados para este tipo de situações. Até porque são situações que, no verão, aparecem com alguma frequência nestes locais. Mais do que o alerta, ou para além do alerta e da prevenção, é também a necessidade de avisar as pessoas que, na altura do verão, não estão perto do seu médico. E essa é uma situação, também, que devemos acautelar. Ou seja, pessoas que, muitas vezes, estão longe dos seus locais, onde recorrem, quando têm qualquer problema, e sentem-se, também, duplamente fragilizadas por estarem num local desconhecido e, de repente, estarem a vivenciar uma situação que é uma situação que perturba muito. Sobretudo se forem pessoas que têm um histórico clínico, não é? Ou têm doenças crónicas e ainda é mais complicado. Sim, sim. Muitas vezes é difícil explicar qual foi o processo, não é? Que a pessoa teve... E o fundamental, nestes casos, é a pessoa prevenir e saber, à partida, quais são os momentos de risco. E é aí que vai quase toda ou grande parte do nosso trabalho avisar as pessoas quais são os momentos, quais são os produtos alimentares e quais são as situações que, realmente, geram estes tipos de situações, porque são muito estandartizadas. Nós sabemos quase sempre, quando acontecem estes problemas, Já vamos falar delas mais em pormenor e de todos estes momentos que já enumerou aí que são fundamentais neste processo. Duarte Tis Lopes, bem-vindo. É professor do curso de Enfermagem Veterinária na Escola Superior Agrária de Bragança e é médico veterinário também. A Paula já falou aqui, por exemplo, da carne e de como é preciso ter atenção a ela e dos derivados da carne, nesta altura do ano. Qual é o tipo de problemas, nomeadamente, ao nível do consumo de carne, que o verão pode trazer? Os cuidados especiais... Exato, os cuidados especiais aprendem-se, obviamente, com as temperaturas, com o cuidado que tem que haver na refrigeração destes produtos, que são produtos perecíveis e, portanto, importa para os consumidores que terem sempre presente. A carne deve estar sempre em temperatura refrigerada. Deveremos ver que há carnes mais sensíveis às temperaturas, nomeadamente as carnes de aves e as miudezas, que são mais... Portanto, aí temos de ter um cuidado maior. São mais sensíveis do que a carne de vaca, por exemplo, a carne de porco, o cabrito... Exato, a carne picada muito mais, não é? Aliás, a carne picada deve ser... É um pormenor que... E percebe que as pessoas mais consomem, provavelmente, a galinha e o frango, não é? Exatamente, a galinha e o frango. Portanto, aí as temperaturas, quando falamos em temperaturas de conservação, falamos abaixo dos 4 graus, não é? Enquanto a carne de vaca pode estar um pouco mais acima. Mas o caso da carne picada também é muito importante, que deve ser preparada no talho, no ato, não é? Na altura. Na altura, exato, na altura em que o consumidor a pede. E também deve ser... E não comprar a carne já picada. Exatamente. Portanto, não previamente picada. Portanto, ela picada fica mais exposta, é isso? Ela fica mais exposta, obviamente. Do que se for uma peça inteira? Do que se for peça inteira, exatamente. E, portanto, se está mais exposta, também se deteriora mais depressa, é isso? Deteriora-se mais, também está mais exposta aos agentes patogénicos, não é? Portanto, aí o risco de uma alteração é maior. Mas que tipo de doenças ou de problemas é que as pessoas podem apanhar com um carne que não esteja em condições... Pronto, há um conjunto de doenças que são vulgarmente cometidas por zoonoses. Zoonoses. Exato, nas zoonoses. Passando um bocadinho para além dos micro-organismos habituais, estes patogénicos, esta ocasião de infecções alimentares, há um conjunto de doenças também que podem provir da carne. Aquilo que os médicos serenários fazem no seu trabalho, não só enquanto sanitaristas nas corporações, mas também a nível dos matadores, como inspectores sanitários, é garantirem que a carne que sai, por exemplo, do matadoro, está isenta de um conjunto também de patogénicos, nomeadamente no âmbito das zoonoses. Por exemplo, no caso da carne de porco, nós temos que... Fazem isso através de quê? Análises? Exato, fazem análises. No caso da carne de porco, temos que garantir que a carne de porco está isenta da triquinose, que é uma parasitose que nós podemos verificar utilizando métodos microscópios. Temos garantia mesmo nos matadores que a carne de suíno está isenta da triquinela, portanto, que é uma parasitose específica dos... Sim, e que contamina o homem. E que contamina o homem, e que pode desater. E também, há um conjunto de outras doenças que têm que ser monitorizadas a nível dos centros de abate para, portanto, se garantir que a carne que chega, portanto, depois à comercialização e ao retalho está em plenas condições de salubridade. Já vamos saber mais em pormenor como é que isso se faz, qual é o processo, nomeadamente, e qual é o papel dos veterinários também nesse processo, que ainda é longo, desde que o animal é abatido até que chega ao talho e depois é consumido. Maria Cândida Marramac, bem-vinda também à Sociedade Civil. É assessora técnica na Associação Nacional das Indústrias de Laticínios. Ainda não falámos aqui disso, mas parece-me que é muito importante, com certeza, aqui, em todo este processo de manuseamento dos alimentos, quer seja na sua produção, até à altura em que chega ao prato, quer seja depois na forma como nós tratamos os alimentos em casa, a higiene dos alimentos é fundamental, não é? A higiene dos alimentos é fundamental, não é só fundamental. A higiene dos alimentos como a higiene do nosso manuseamento, ou seja, do que nós fazemos depois em casa. Em princípio, a indústria já garante um grande nível de higiene alimentar, ou seja, e tem que o garantir por força de um determinado número de requisitos, mas depois tudo aquilo que nós fazemos em casa, e desde o momento da compra até ao momento de o consumirmos, tem toda uma grande influência no que podem vir a ser as doenças de caráter alimentar, não é? Que se contraem. Por isso, todo o nosso manuseamento em casa deve ser cuidado, muita atenção ao lavar as mãos, os utensílios bem lavados, por causa das contaminações cruzadas, entre as lavagens de um alimento e depois pegarmos num outro alimento, nós podemos realmente... Que é uma coisa que se faz muito naturalmente? Faz-se naturalmente, mas que deveria ser... Como, por exemplo, usar bancas, por onde já passaram outros alimentos, sem a gente usar, não é? Pronto, já passou carne, e onde nós posamos com muita facilidade um ovo cozido, e depois colocamos dentro de uma salada, e isso realmente pode nos trazer depois as chamadas toxinfecções alimentares. Portanto, e no verão? É sobretudo no verão que é preciso ter atenção a esse manuseamento? Temos que ter mais atenção a esse manuseamento, porque, lá falou a Paula, a temperatura e a que os alimentos estão expostos, não é? Mesmo que seja pouco, permite um maior desenvolvimento bacteriano. E se nós não tivermos realmente cuidado com a higiene dos instrumentos que estamos a utilizar e das bancadas que estamos a utilizar, e das nossas próprias mãos, não é? Com facilidade, podemos trazer esses micro-organismos para dentro dos alimentos. Já vamos falar tudo isto com mais profundidade, mas em pormenor. No verão, os casos de toxinfecções alimentares aumentam, mas com os cuidados certos é possível evitar problemas de saúde. Diz a Organização Mundial de Saúde que todos os anos, um em cada três indivíduos, é afetado por uma intoxicação ou infecção alimentar. E no verão, com o calor, os diagnósticos tendem a aumentar, com a maior facilidade dos agentes infecciosos se multiplicarem no meio de cultura que são alguns alimentos mais do que outros. Os ovos, o leite e as carnes de aves, bovinos e suínos. Legumes e frutas são os produtos mais suscetíveis. A salmonella e o capillobacter jejuni, alguns dos agentes mais comuns. E os mariscos crus são também por vezes infectados com os vírus da hepatite A. Os sintomas mais comuns são gastrointestinais, náuseas, vómitos e diarreias sanguinolentas, dores cólicas abdominais e febre. Comprar alimentos certificados, conferir rótulos e validades, levar o tempo estritamente necessário ao transporte do supermercado até casa, manter o frigorífico abaixo dos 4 graus e o congelador dos 17 são precauções a ter. Lavar frequentemente as mãos durante a confeção dos alimentos e não partilhar entre diferentes produtos os mesmos utensílios ou recipientes e ao mesmo tempo manter as bancadas limpas será também importante. No restaurante, a higiene do espaço é tão fundamental como a dos colaboradores e é bom evitar saladas mal lavadas, carne pouco cozinhada, os ovos e o peixe cru. Em caso de infecção, mais até do que o que se come, beber é essencial porque o maior perigo é a desidratação. Ao consultar um médico, ele irá saber o que aconselhar. Paula Teixeira, porquê que a hidratação é tão importante nestes casos? Já falámos dela aqui algumas vezes. Porque em processos de toxinfeição, os vómitos e as diarreias fazem com que... O corpo perde muita água e precisa ser reposta. Portanto, essa é uma das primeiras coisas que as pessoas devem fazer se sentirem que têm este tipo de sintomas. Sim, sim. E hidratação e caso não passe devem mesmo a consultar o médico. É possível as pessoas geralmente debularem estes problemas sem ter que consultar o médico ou o ideal é que consultem sempre o médico? Normalmente, na maior parte das circunstâncias, acabamos mesmo por não ter necessidade de consultar o médico porque, ao fim de algumas horas, os sintomas começam a abrindar. Sim, se for uma coisa ligeira, não é? Se for uma coisa ligeira. Agora, se os sintomas persistirem, e principalmente em casos de indivíduos de risco, portanto, as crianças, idosas, grávidas, aí eu acho que... É melhor consultarem o médico. Portanto, se ao fim de algumas horas os sintomas se mantiverem. Já me disse que há alimentos de maior risco do que outros. E dentro desses alimentos de maior risco, qual é aquele que geralmente provoca mais situações destas? Sabe-se? Sim, há vários alimentos. As carnes mal cozinhadas, os ovos pouco cozinhados. Carnes mal cozinhadas de que... Por exemplo, se falarmos no hambúrguer... Se gostam muito de carne mal cozinhada, não é? Mas, carnes picadas mal cozinhadas são um alimento de alto risco, não só no verão, como em qualquer altura do ano, não é? Sim, claro. Pronto, os ovos mal cozinhados, ou as sobremesas com ovos crus, mas depois as saladas mal lavadas e... Nós temos a tendência a associar estas toxificações alimentares aos produtos, às carnes e derivados de carnes. Sim, sim. Mas há, cada vez mais, nós somos confrontados com situações causadas pelo consumo de saladas e vegetais. Saladas mal lavadas é o quê? Como é que elas deviam ser lavadas? Muito bem lavadas, em água corrente e principalmente... Só com água? Na minha opinião, sim. Sim. Estou a perguntar isto porque há produtos de lavagem, não é? Das saladas que há muita gente que utiliza. Não sei se isso funciona, se não funciona, se vale a pena. Funciona um bocadinho. Ou seja, eu acho que os benefícios que se obtém, se calhar, não compensam os riscos... E os produtos também têm risco, é? ... aos recíduos químicos que acabam por... E há quem aconselha a pôr uns pingos de lexívia na água? Isso também não... Mas há quem faça isso, não é? Ah, mas eu não... Na minha opinião, é ainda mais desaconselhável, até porque muitas das lexívias comerciais não são só hipoclorite de sódio. É hipoclorite de sódio que muitas outras coisas, portanto, as pessoas muitas vezes não estão a ter consciência que podem estar a adicionar um outro detergente ou... Portanto, eu acho que uma boa lavagem, água corrente, e ter alguma confiança na origem do produto. E isso é cada vez mais difícil. A gente não sabe onde é que eles vêm, a maior parte das vezes, num supermercado. Mas a partir de... É fundamental, é fundamental conhecer a origem dos produtos. A origem, e eu acho que a partir de num supermercado, nós se calhar temos mais alguma, ou poderemos ter mais alguma confiança, do que se comprarmos aí num local qualquer que não é minimamente controlado. Portanto, é bom ter um sítio habitual para fazer as compras, não é? Nesse aspecto também ajuda. Abitual é em conflito, sim. Que à partida inspira... E os mariscos? Os mariscos também se consomem muito no verão. Que tipo de problemas é que eles podem trazer? Os mariscos são muitas vezes consumidos mal cozinhados. E, portanto, o facto de serem... Quando é mal cozinhados, é pouco cozinhados? É pouco cozinhados. E, portanto, o facto de serem pouco cozinhados, significa que bactérias que possam, ou vírus, ou outros parasitas, que possam estar presentes, não vão ser destruídos. E, portanto... E provocam o quê? O que é que podem provocar? É... O síndrome é... É semelhante? É semelhante. E em que quitar, podem provocar ou não? Sim, também. As águas estão muitas vezes contaminadas com vírus, principalmente as águas mais próximas da costa. E, portanto, estes vírus contaminam os mariscos. Portanto, muitos mariscos fazem retenção destes vírus, que depois podem ser transmitidos aos consumidores. Pedro Graça, como é que podemos, então, comprar alimentos com confiança? O que é que devemos fazer para o conseguir? Sim, eu diria que um dos aspectos mais importantes, ou geralmente, quem é o iniciador deste tipo de contaminação é a própria pessoa que o compra, o que é um paradoxo. Ou seja, há alimentos de risco, já aqui vimos, alimentos de aumento que ricos em proteína, com alguma água, e, portanto, alimentos que propiciam que a bactéria se desenvolva. Há a temperatura ambiente, que no verão, assim, entre os 5 e os 65 graus, 107 graus, são as temperaturas ideais para o desenvolvimento bacteriano. E depois, para além disso tudo, existe a manipulação humana, que é geralmente o principal responsável pelo aparecimento. Eu diria que são as próprias pessoas que compram, que muitas vezes são as principais causadoras do risco. Ou seja, comprar alimentos, e eu dou a dar um exemplo no verão, em que muitos de nós estão em férias, e têm a necessidade de comprar em ambientes que geralmente não são aqueles com os que eles controlam. Precisamente, nem junto das pessoas em que geralmente têm confiança e compram durante todo o ano, não é? Precisamente. Começa logo, e eu diria a partida, pelo próprio local onde a pessoa vai residir, que geralmente não é o seu local habitual de residência, onde vão utilizar locais para depositar os alimentos comprados e para os armazenar, que muitas vezes não sabem até, do ponto de vista da limpeza, como é que eles estão. Eu dou um exemplo frigorífico. Os frigoríficos das casas de férias. E não é só a questão da higiene, a maior parte deles têm muito pouca potência, não é? São geralmente muito fraquinhos em termos de... Pouco frios. São pouco frios. São pouco frios. Não têm não só a temperatura ideal muitas vezes, mas às vezes têm. O que acontece também é que no primeiro dia de férias, eu diria que são os primeiros dias de férias, são os dias de grande risco. Grande risco porquê? São geralmente dias em que se vai comprar muita coisa, porque se quer encher a casa no primeiro dia quando se fira. Vão ter que estar aí sempre às compras? Em que se compra muita quantidade. Geralmente essas compras são feitas em locais que não conhecemos, em que geralmente o automóvel, o local onde deslocamos, fica ao sol. E portanto está-se muito tempo a comprar, porque não se conhece os locais de compra. Geralmente não se tem aquele cuidado central que é, por exemplo, comprar os frios, os frescos, os congelados em último lugar. E portanto vai-se comprando à medida que as coisas vão aparecendo. Parece que é tudo importante. Coloca-se esses alimentos nos sacos plásticos e depois deposita-se num automóvel que geralmente teve uma hora, duas horas ao sol. Portanto aí começa a escalada e o crescimento bacteriano. Como se isso não bastasse, geralmente os percursos até a casa são mais demorados muitas vezes do que aquilo que são, que é o habitual, porque estamos a comprar em locais que não conhecemos e estamos a deslocar-nos para sítios que não conhecemos. E depois chegamos a casa e muitas vezes a colocação no frigorífico, que é exíguo face à grande quantidade de alimentos que se compra, faz com que a maior parte destes alimentos, até recuperarem a temperatura de conservação ideal, demorem muito mais tempo e às vezes até não os atingem. Depois quanto mais cheio o frigorífico pior, não é, nesse aspecto? Precisamente. E muitas vezes mal organizados, em que muitas vezes os produtos que deveriam ter acesso ao frio de imediato, por exemplo os produtos congelados que deviam imediatamente ir para o congelador, acabam por ser os últimos a ser colocados, porque estamos a colocar outras coisas e estamos a arrumar o azeite ou as batatas que não têm interesse em termos de frio imediato e deixamos nos sacos plásticos. Portanto, esta organização interna das compras, em por um lado não comprar tudo uma só vez nos primeiros dias, em progressivamente existir uma adaptação ao local e só depois começar a comprar e evitar que o automóvel esteja exposto muito ao sol, são regras básicas, mas tem um impacto muito grande em termos da degradação da matéria-prima, que é o primeiro passo para o aparecimento de uma toxa de refeção alimentar. Portanto, são essas condições também que fazem com que apareçam mais casos nesta altura do ano, não é? Tem muito a ver com a forma como as pessoas manuseiam os alimentos e como os conservam, não é? Sim, claro. Relativamente à carne, a carne é uma das coisas que precisa de chegar a casa e ir logo para o frigorífico, não é? Ou para o congelador, não é? A cadeia de frio exatamente tem que ser mentida, não é? No caso, como digo, das carnes vermelhas, sempre abaixo dos 7 graus. Nas carnes congeladas, aí são abaixo dos menos 18 graus, como estava a referir. Ora, há um aspecto importante, é que no caso das carnes, nós hoje podemos, e é importante que isso aconteça, podemos garantir aquilo que se signa por rastreabilidade. Isto é, hoje, merecer também da rotulagem, portanto, a nível da carne, como é obrigatório é ter uma rotulagem que identifique a origem dessa carne. Nós hoje podemos seguir, digamos, o rastro da carne e saber qual é que é o animal que esteve na sua origem, portanto. E ao longo de toda essa cadeia de produção, tem que ver com os sanitarios... Isso é muito importante. É, no caso da carne, isso acontece, eu acho que é uma área, portanto, onde, como digo, os médicos ferinários intervêm e que me parece que, em termos de controle, está bem organizada, portanto, e hoje dá também confiança ao consumidor, que quando consome aquela carne, nós podemos, obviamente, saber qual é que é a origem, em termos de produção, portanto, o que está, onde ela provém. Falávamos há pouco aqui da carne crua, ou de consumir carne pouco cozinhada, isso é um problema? É um problema, é um problema. Em relação às carnes de porco... Nunca devíamos comer carne mal cozinhada? Sim, é uma regra, eu acho que é uma regra, em termos sanitários, é uma regra que nós aconselhamos, não é? Portanto, a carne deve estar bem confeccionada, bem passada. No caso da carne de porco, e nós sabemos disso, temos que há algumas parasitosas mesmo cá, não obstante todo este controle que é feito, portanto, e que tem minimizado também o surgimento de casos em termos de saúde pública, mas, portanto, há algumas parasitosas do porco, portanto, que nós conhecemos e que elas existem, daí o facto de carne de porco deve ser sempre bem passada. Em relação a carnes picadas, obviamente, também deve haver esse cuidado, por causa também do desenvolvimento microbiano, mas acho que é uma regra, em termos de regra sanitária, acho que deve ser uma boa regra, porque muitas vezes há carnes que... Geralmente não é a carne de porco que as pessoas consomem, é a carne bovina, não é? É a carne bovina, mas também é verdade, consumimos também alguma carne importada que, não obstante, e acreditamos todo o controle sanitário também que é feito na origem, por vez, mas não conhecemos muito a epidemiologia, digamos, das doenças locais, portanto, não é? Isso é uma... Portanto, acho que também constitui sempre algum risco. Mas essa carne, quando chega aos nossos supermercados, não foi já rastreada? Ela vem, ela vem exatamente, já vem com o... tem que vir para chegar aos nossos supermercados. Mas o que está a dizer é depois, no manuseamento, se a pessoa não a manusear como deve ser? Não só no manuseamento, é mesmo em relação à origem, não é? Portanto, nós não sabemos em concreto, por exemplo, em relação a algumas parasitosas, não sabemos se elas ocorrem em determinado tipo de contextos, em determinado tipo de países, quando temos carnes importadas, portanto, não me parece, como regra sanitária, em relação às carnes que são, mesmo carnes importadas de bovino, acho que a regra deverá ser sempre consumi-las bem passadas. Bem cozinhadas, não é? Qual é o processo pelo qual a carne passa, e o que eu dizia ali, que geralmente as coisas começam a acontecer quando chegam às mãos do consumidor, mas qual é o processo de rastreamento e de trabalho que é feito com a carne, desde que o animal é abatido, até que nós temos acesso à carne no supermercado ou no talho, não é? Muita gente usa o talho também, em vez de a comprar já embalada no supermercado. Ora bem, essa garantia de controle sanitário tem que ocorrer logo na própria exploração, não é? Há um conjunto de doenças que nós podemos despistar ao nível da produção. Então, o animal, antes de ser abatido, já tem que ser... O animal tem que estar devidamente identificado, não é? E tem que cumprir um conjunto de rastreios sanitários logo na origem, não é? Quando chega ao matadouro, aí também tem que haver, como referimos, a garantia de que o animal, ou melhor, que a carne que vai sair do matadouro, corresponde ao animal que veio para determinada exploração. Portanto, esse controle... Isso é tudo feito pelos veterinários ou há mais gente nesse processo? Quem intervém por norma, quem tem a responsabilidade legal neste processo, técnica e legal, são os médicos veterinários, obviamente são os inspectores sanitários, portanto, nas explorações são os veterinários sanitaristas, a nível dos matadores são os inspectores sanitários, portanto, eles têm que garantir a salubridade e a segurança da carne que sai dos matadores. Os próprios matadores têm que também instituir métodos de autocontrole, tal como todos os operadores econômicos que, digamos, que vendem alimentos, têm que garantir os tais métodos de autocontrole, tanto que, nos quais há um conjunto de requisitos e de itens que têm que ser observados para tentar garantir que durante aquele percurso não houve ali contaminação, portanto, que há rigor, digamos, na forma como se tratam os alimentos. Depois, a nível da... Portanto, depois há ali um momento, claro que em todo este método de produção, desde que sai do matador a carne até que chega ao consumidor, já reparamos aqui que é importante manter a cadeia de frio, portanto, tem que se assegurar que a cadeia de frio é garantida até aos locais de retalho onde a carne é vendida. E depois, obviamente, daí... E os locais de retalho geralmente funcionam bem? Também têm regras a cumprir? No caso da carne, portanto, são vulgarmente os talhos, não é? Sim. E as secções de talhos funcionam bem. Neste momento, em termos do controle que é feito, portanto, aí também temos colegas nossos, médios e feridários municipais que fazem... Há carne que é embalada depois lá no retalho, não é? Exatamente. Há carne que é embalada. Hoje, há muitos consumidores que já preferem a carne embalada. Também diminui aí riscos, mesmo feito o embalamento a vácuo, portanto, é uma forma de... a questão de manuseamento, portanto, já não há... há menos exato de contaminação. Mas, pronto, mas também tem que haver garantias a nível dos locais de venda de que todos esses procedimentos de autocontrol, portanto, o próprio operador económico assume uma responsabilidade para garantir também que não há ali contaminação dos produtos durante o período em que permanecem nos seus estabelecimentos. A gente falou há pouco da higiene em casa, mas a higiene nesses espaços também é muito importante, não é? É fundamental. Hoje temos pessoas já mais conscientes a fazer esse trabalho e que mais conhecedoras das regras que precisam de cumprir e conscientes das consequências no fundo de... Sim, sim, sim. Eu acho que os próprios operadores têm sido feitas e um pouco por todo o lado, tem sido feita muita formação nesta área da formação da higiene alimentar e os próprios operadores, os próprios agentes económicos têm consciência da necessidade, obviamente, de darem essa garantia, portanto, e a melhor forma é de os próprios fazerem formação e aplicarem, portanto, se bem, aplicar estas regras de autocontrol aos alimentos que comercializam. Candida, no caso da indústria dos laticínios, como é que isto funciona? Como é que se faz este controle? Bom, o controle faz-se exatamente da mesma maneira, ou seja, nós temos o controle nas explorações, temos desde há muito tempo o leite, depois de ser ordenhado, é refrigerado logo na exploração, baixa-se a temperatura de leite para 4 graus, é recolhida a essa temperatura, segue até à fábrica onde vai ser processado. Depois, dependendo do tipo de alimento em que vai ser transformado o leite, se for leite líquido, se for queijo, se for iogurte, vai atingir temperaturas diferentes durante o processamento, mas é refrigerado, é tratado e de forma a que não haja contaminação, ou seja, nós podemos quase dizer que um leite quando sai da vaca, não é, da exploração, e se for para leite líquido, não é mais manuseado em termos de mão, não é, mão humana não existe ali, ou seja, são processos, são processos físicos, de temperatura, que são aplicados ao leite, não é, de separação ou de junção da gordura e etc., mas não há mão física, por isso estamos a falar de equipamentos que são constantemente lavados e desinfetados entre sessões, por isso aí o risco é muito diminuto, mesmo há bocado quando falávamos nos iogurtes, os iogurtes para além de serem tratados termicamente depois vão sofrer uma fermentação que lhes vai baixar o pH e que também lhes vai manter livres mais de contaminações, por isso temos aqui uma série de processos onde a mão humana é muito pequena e por isso em termos de segurança alimentar estamos por aí controlados, depois temos todos os operadores que têm que ter implementado os processos de controlo de qualidade e de controlo de segurança alimentar, não é, dos HCCPs, todas as indústrias são obrigadas a ter e todas têm que o manter. A Paula já nos disse que os iogurtes em princípio não são alimentos que tenham grande risco, o leite também não, o caixa também não, se não o caixa também não. Estamos a falar no caso dos iogurtes, temos um alimento ácido, portanto, e as bacterias patogénicas não gostam... Não gostam de ácido? Não gostam de quê? De coisas doces? Doces, quentinhas... Quentes? Úmidas? Úmidas nutritivas. Quando falamos no leite, se for um leite pasteurizado ou um leite ultrapasteurizado, se for um leite cru a situação é outra. Leite do dia, o que nós chamamos de leite do dia? Não, não, não. O leite sem qualquer tratamento térmico. O leite do dia é o leite pasteurizado. Sim. Portanto, aí não há... são alimentos que sofreram um processamento térmico que têm como objetivo eliminar organismos patogénicos. Então, o leite... estamos a falar do leite só. Se for diretamente, as pessoas consomem o leite diretamente. Sim. Mas eu acho que hoje em dia também é uma... Muito pouco. Em Portugal é uma prática muito pouco comum. Até porque vender não é possível. Ou seja, vender em termos... Só se for o consumo próprio, não é? É de quem o tem. Sim, sim, sim. E aí, realmente, as pessoas têm que ter um bocadinho mais de cuidado. De cuidado. Embora... O que é que acontece com esse leite cru, como disse? Esse leite cru... Não foi cozido, não é? Não foi sujeito a altas temperaturas. Não foi sujeito a altas temperaturas. E durante o processo de ordenha é possível haver... Que haja contaminação. Contaminação. Depois, no caso dos cajos, há cajos que apresentam, poderão apresentar alguns riscos, nomeadamente os cajos produzidos com leite cru. Leite não tratado por processos térmicos. Produz-se muito leite... Queijos com leite cru? Sim. Produzem-se bastantes queijos com leite cru. Embora não seja a força do que está no mercado. Também não são normalmente os mais consumidos na altura do verão. É quando há menos produção. Porque... Que queijos são esses, para eu perceber? Se pensarmos, são todos os que nós consideramos queijos tradicionais. Ou seja, temos desde o queijo de São Jorge, que há a partir de onde traz problemas, que é feito com leite cru, mas tem um prazo de maturação tão grande. Ou seja, quando nós estamos a dar maturação ao queijo, não é? Nós temos um período em que os micro-organismos vão ser eliminados naturalmente pelo processo de maturação. O que é o processo de maturação? O processo de maturação é o processo de envelhecimento do queijo. Ou seja, nós damos-lhe condições de temperatura e de umidade para que o queijo possa desenvolver... Vai curando, é isso? Vai curando. Exatamente. O queijo vai curando. E por isso, isso faz... Para além de dar sabor e de alterar a textura do queijo, não é? Em termos de boca, vai fazer com que temos menos umidade. Por isso temos menos bactérias, temos menos... Ou seja... Portanto, os queijos curados, que são os queijos mais secos? Mais secos e menos secos. Também podemos ter queijo de pasta mais amanteigada, mas que já tem... São curados? São curados, podem ter um período de maturação de 60 dias e, normalmente, quando estamos a falar de queijos feitos com leite cru... Como é que a gente os distingue? Como é que a gente os distingue? Como é que a gente os distingue? O consumidor, claro. Logo, no rótulo, pode distingui-lo porque ele, obrigatoriamente, tem que dizer feito com leite cru ou leite cru. Pronto. E se for feito com leite cru, o que é que a gente tem que ver a seguir? O que é que temos que ver a seguir? Vai lá o tempo... Não, não vai no tempo de maturação, mas aí está da parte do fabricante garantir que cumpriu com o tempo de maturação necessário, que foi produzido nas condições higiênicas, não é? E que, a partir de determinados critérios em termos analíticos... A partir do princípio que todos foram fatos, segundo as regras, não temos que nos preocupar com o tipo de queijo. Eu acho que normalmente não temos que nos preocupar, até porque a maior parte dos queijos... Não, não temos? Temos ou não, Paula? Existe um maior risco de alguma coisa a correr mal com os queijos de leite cru e de pasta mole. Portanto, é um que eu gostava de dizer, é mais seguro de uma forma geral, pelo menos nesta altura do verão, e as pessoas às vezes não tendo a forma melhor de acondicionar os queijos, como fazem em casa, o resto do ano... Sim, mas como referiu a Candida... É possível optar por queijos curados, por queijos... Sim, queijos processados... São aqueles mais duros na prática, não é? Sim, e os queijos... Aqueles queijos... E os queijos frescos, como é que se chama aquele... os recaijões e essas coisas assim? O recaijão também pode ser produzido com leite cru ou pode ser produzido com leite já tratado. Portanto, uma forma então para termos alguma segurança, ou maior segurança nesta altura do ano, no verão, é procurar queijos e ver etiquetas se eles são feitos com leite cru ou com leite pasteurizado, é isso? Sim, mas depois aqui também há uma questão que eu acho que é importante salientar. Os indivíduos saudáveis, à partida, têm um sistema imunológico que conseguem combater bactérias patogénicas. Portanto, quando referimos o maior risco, penso sobretudo... Nas pessoas mais frágeis, então nas crianças, nos idosos, nas grávidas e nas pessoas que possam ter algumas doenças crónicas. Sim. Portanto, essas pessoas é que têm que ter mais atenção a isso? Essas pessoas têm que ter cuidados redobrados com algum tipo de alimentos. Muito bem. A ASAI, a Agência de Segurança Alimentar, concentra no verão também a sua atividade de visibilização nos estabelecimentos turísticos. A agência tem detectado várias infrações nesta altura do ano, mas a tendência mostra que elas estão a diminuir. Mais vocacionadas para atividades que têm maior número de clientes nesta altura, as inspeções da ASAI no verão acontecem sobretudo nas praias e imediações, nos hotéis, parques aquáticos, entre outros estabelecimentos turísticos do género. Exemplo do que pode ser alvo de fiscalização com vista à segurança alimentar é o da venda ambulante das tão apreciadas bolas de Berlim no Arial. As infrações detectadas são várias e vão desde a falta de licença à falta de higiene. A falta de higiene é uma falta de higiene estrutural. Se um estabelecimento tiver muito tempo sem ser devidamente higienizado, há acumulação de gorduras, há acumulação de sujidade nos equipamentos e é normalmente este tipo de infrações, de irregularidades que leva à suspensão do estabelecimento. Até que seja efetuada a limpeza do estabelecimento e, seguidamente, é pedida a reavaliação daquela suspensão e, num prazo de 24 horas, no máximo 48 horas, o estabelecimento volta a abrir. Portanto, quando se diz que o estabelecimento é fechado, não é correto. O estabelecimento é suspenso, é higienizado, solicita nova verificação e o estabelecimento volta a abrir se tiverem condições. Em 2012, a ASAI levou a efeito 1.820 intervenções ou fiscalizações em empreendimentos turísticos. Foram suspensos 120 bares e apoios de praia, mas, de uma maneira geral, a taxa de infrações tem vindo a reduzir nos últimos anos, situando-se agora nos 18%, o que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica acredita, ficar a dever-se ao trabalho que tem vindo a desenvolver, para que o consumidor se possa sentir mais seguro. Sublinha, no entanto, o que depende também de cada um de nós para cuidar da própria segurança alimentar e não só. Eu acho que resulta claro. Obviamente que em alturas de férias as pessoas estão mais descontraídas, não estão tão atentas, estão preocupadas em descansar e com as férias, mas creio que se o consumidor estiver atento e o consumidor português e os turistas que nos visitam são muito exigentes, eu creio que não sairão enganados e terão as férias que merecem. De cada vez que uma infração é detetada, um processo é aberto e o estabelecimento notificado da infração tem depois a obrigação de apresentar razões discordantes ou concordantes e neste último caso tem lugar o pagamento voluntário de uma coima. A Azaia acredita estar desta forma não só a contribuir para a segurança do consumidor final, mas também para a livre concorrência, garantindo que todos estão no mercado em igualdade de circunstâncias, que é como quem diz, cumprindo as exigências da lei. Pedro, como é que devemos tratar a comida de praia? Quer a comida que nos vendem na praia, quer também aquela que nós muitas vezes levamos para a praia. Eu creio que a praia, ou o verão, ou o tempo mais quente, é uma oportunidade muito interessante para as pessoas modificarem ligeiramente alguns dos seus hábitos, hábitos alimentares e de atividade física, que estamos obviamente preocupados com as questões da segurança alimentar, com estas questões das toxicas e infecções alimentares, mas é bom não esquecer também que a maior parte da nossa doença e da própria mortalidade, no maior parte dos países ocidentais, se deve a maus hábitos alimentares e à inexistência ou à redução da atividade física. Eu creio que o verão é uma oportunidade muito interessante para aumentarmos claramente a atividade física, ultrapassarmos os 30 minutos diários e arranjarmos forma de melhorarmos a nossa condição física, que é determinante para a prevenção destas patologias. Às vezes nem é preciso muito, até porque as pessoas mexem-se bastante mais, geralmente no verão. Mexem-se algumas, outras não, não é? Sim, sim, sim. Eu diria que há dois tipos de atividade física. Há atividade física associada à prática desportiva e depois há atividade física do dia a dia, que é deixarmos o carro em casa e tentarmos aproveitar, porque o tempo geralmente está bom. Quem vai à praia nas férias nem precisa de muito mais que não caminhar, por exemplo, na praia, não é? Por exemplo, há vários formatos de aumentarmos o nosso nível diário e temos a intenção que o objetivo seria atingir os tais 10 mil passos por dia e, portanto, fazermos andarmos, até podemos usar um pedómetro às vezes, não é? Pois é, já há um pequeno aparelho que contam isso por nós, não é? Muito barato e que podemos verificar se um dia de férias, se conseguimos mexermos o que deveríamos mexer. Portanto, esta é uma atividade preventiva para a nossa saúde cardiovascular, para a regulação lipídica, para uma série de fatores, para a normalização da pressão arterial, portanto, para uma série de condições que são aquelas que, de facto, agridem a nossa saúde e que nos levam muitas vezes à doença na maior parte destes países. E, por outro lado, a alimentação é uma oportunidade muito interessante modificarmos ligeiramente a nossa alimentação. Agora, tem que haver aqui um balanço entre a comida de praia e as preocupações que nos suscitam estas questões da higiosanidade. Estamos de confrontar, geralmente, com meios ambientes que não conhecemos. Com mantermos também o aporte à ingestão de alimentos saudáveis. E há pouco estávamos aqui a falar, eu estava-me a lembrar que alguém que, inclusive o nosso dia de praia, pode também ser construído a partir desta preocupação, este balanço entre a higiosanidade e alimentação saudável. Para dar um exemplo, há produtos de risco que podem e devem, a meu ver, ser consumidos preferencialmente em casa, são não só mais baratos, mas controlamos melhor esta preocupação. Ou seja, partindo do que o pequeno almoço e o jantar, na maior parte dos casos, podem ser feitos em casa, aí podemos adicionar os alimentos talvez mais risco. Estamos a falar de um maior consumo de marisco, pescado, de carnes, de saladas, pode ser feito nestes almoço, ou no jantar, ou até logo no pequeno almoço, um ovo mexido, o que quer que seja, a utilização de ovos, que é geralmente proibida, ou proibida, entre aspas, na altura mais quente, pode ser feita em momentos que a controlamos melhor. Depois, ao longo do dia, hidratação, hidratação, fruta, fruta. Água é fundamental. Água é fundamental, sob os vários formatos. Sim, a fruta também hidrata, de alguma forma também tem água. Hidrata, é bom pensar que há uma série de produtos, nomeadamente frutos, que fornecem grandes quantidades de água, que é muito curioso, por exemplo, o melão, a meloa, 90% do melão e da meloa é água. Há água de alta qualidade, porque essa ainda não está contaminada, a não ser que nós a contaminemos, mas, de modo geral, os produtos, através da sua casca, mantêm inalterado dentro do seu interior, raramente são, praticamente, são inalterados no interior, e, portanto, o risco é mínimo. E depois, do ponto de vista calórico, só para termos uma ideia, 100 gramas de meloa ou melancia fornecem 20, 30 kilocalorias. Portanto, estamos a falar de coisas mínimas, como a grande quantidade de substâncias protetoras, antioxidantes, vitaminas, etc. Portanto, o consumo de fruta e água, ao longo do dia, na altura de calor, é essencial, pão, pão de qualidade. Eu diria que o pão é um produto que deve ser consumido, não é tão calórico como a maior parte das pessoas pensam. Se for, então, pão mistura, fornece complexo B e uma série de vitaminas, são muito importantes também nesta altura do ano. E o que é que as pessoas podem levar dentro do pão para a praia? Olha, curiosamente, um produto que é muito pouco referenciado, nós há pouco falámos do fiambre como um produto potencialmente risco, mas aqui também a questão da conservação é muito importante. A forma como se leva, claro. Mas isso tem a ver com o embalamento e a manutenção no caldo da praia. E o tempo que se mantém. Precisamente. E o frio. E eu diria que outra coisa também importante, e creio que muitas famílias, às vezes, não têm isto em atenção, que é construir o menu, vamos lá, que levamos para a praia, em função das pessoas que estão connosco e daquilo que vai ser consumido. Por dois motivos. Por um lado, evitam-se sobras ou excessos, desperdícios, que depois, muitas vezes, temos a tendência de fazer a mais. E depois de fazer a mais... E que é chato de trazer para casa e depois, não é? E acabamos por manter na lancheira ao longo do dia... Que vão carregadas e vêm carregadas. E carregadas. E, portanto, a minha ideia sempre, eu costumo dar este tipo de informação, que é produzir quantidade adequada a cada uma das pessoas e favorecer para que o consumo de alguns alimentos seja feito logo na primeira refeição. Ou seja, chegamos à praia às 8 horas ou às 10, às 11, 11 e meia e queremos comer, é naquela altura que consumimos o produto alimentar. Em vez de levar para casa, ou então voltar a trazer depois à tarde, e depois, às 5 ou 6 da tarde, vamos consumir um produto que foi embalado às 8 da manhã. Portanto, esse para mim é que é o risco. Portanto, se voltar à tarde à praia, é melhor fazer alguma coisa fresca para a tarde? Ou então fruta, por exemplo, e mantê-la em um local protegido, lavado e depois consumir durante a tarde. O risco é menor do que ter uma santa desembalada desde a manhã. Por outro lado, e sobe ainda em relação às santos, em relação aos produtos que podemos levar, gostava de deixar aqui só dois sublinhados, em relação, por um lado, em relação aos doces, as compotas, que são produtos que são muito resistentes e raramente contaminados, e portanto, muito interessantes. No momento em que se pratica mais desporto, em que uma pessoa está mais ativa, uma pequena quantidade de doce no pão, que depois faz com que a glicemia fique relativamente tranquila, não é um produto de risco. Ao contrário, e interessante para as crianças, preferível a pastelaria, e muitas vezes bolos e bolachas, que as pessoas enchem as lancheiras de produtos desse jeito, com grandes quantidades de gordura, muitas vezes, de gordura ainda de má qualidade, e portanto, são produtos interessantes. Por outro lado, o segundo aspecto também pode ser interessante, a alimentação tradicional, e os portugueses têm... A mermelada também pode entrar aí? O? A compota, o volume do compota, a mermelada também pode entrar aí? Precisamente, precisamente. E depois eu estava a falar de produtos como leguminosas, e nós temos uma tradição grande de consumo de feijão frado com atum, grão com bacalhau, pequenos pratos pequeninos, com uma pequena quantidade, dão uma saciedade... Tem a ideia que é uma coisa que nós consumimos cada vez menos. Menos, menos. E com menos variedade. Do ponto de vista nutricional, extraordinários, do ponto de vista da fibra, de substâncias indigeríveis, totalmente indigeríveis, ou semidigeríveis, que regulam colesterol, que têm um potencial enorme, que são saciantes, promovem uma grande saciedade, e introduzem pouca energia na nossa alimentação, ao contrário daquilo que nós possamos pensar. E portanto, um pequeno pratinho deste género, que é quebra a fome totalmente, mas isso é para levar para a praia também? Ou quando chegamos da praia, antes daquela glutice que realmente acontece. A pessoa pode ser consumidos frios, cozinhados frios, que são agradáveis no verão. Precisamente. Eu acho que nós estamos é um bocadinho a desaprender o manuseamento e a própria confecção desse tipo de alimentos. Fora o grão e o feijão, pouco mais vamos usando. Paulo, gostava de ouvir também sobre isto, porque o Pedro envergadou ali, sobretudo, por tentar perceber, ou por tentar dar a informação às pessoas de como é que elas podem mudar ligeiramente alguns hábitos durante o verão, de forma a aliar a segurança, por um lado, e de forma a terem uma alimentação saudável ou mais saudável até, porque aquela que muitas vezes tem no inverno. Mas depois há outros produtos, nomeadamente aqueles que existem na praia e que estão à vista dos olhos das crianças e não só e dos adultos golosos, como os lados, as bolas de berlim, as línguas da sogra, penso que em muitos sítios ainda é vendido. Como é que nos devemos comportar perante esses alimentos? É difícil resistir às vezes. Em termos de segurança alimentar, os riscos não são muito elevados. Não. Os problemas são mesmo os problemas relacionados com a parte nutricional. Estamos a falar, quando falamos da língua da sogra, da batata frita, são produtos secos, portanto, em que o desenvolvimento de micro-organismos não se verifica. Eventualmente, poderão ter sido com eficiência. Pode ter uma escalureza a mais ou uma gordurazinha a mais? Sim. As batatas têm certeza. Pode não haver... E sal, muitas vezes. ...grandes cuidados. Prato, não manipulaçamos nada relevante. Claro que a pastelaria com creme, eu tenho sempre na praia, acho que não... Porque até pode ser transportada nas câmaras, nas arcas de frio. Sim. Faz-me sempre alguma confusão. Mas faz-me só confusão ou podemos consumir ou não podemos consumir? É que fazer confusão é uma coisa. É assim... Pode não gostar. Não. Mas eu posso gostar e quero saber se posso comer. É assim, à partida, um creme é um produto de risco. E eu não tenho a certeza de como ele foi manipulado. Se houvesse garantia de que a cadeia de frio não teria sido cumprida, ok? Tanto faz. É indiferente de consumir na praia ou no tecido qualquer. Agora, eu acho que é difícil não haver quebras na cadeia de frio num alimento que sofre, que tem aquele percurso. saiu a dizer que me faz confusão. Os cremes podem ser mais perigosos. Mais perigosos. Embora não tenha qualquer, em termos de análise que tenhamos feito, em termos de projeto, não tenha evidências... Claro, claro, de que isso acontece. E também ouvimos ali a falar um inspetor da ASAI e a explicar que há fiscalização nessa matéria e, portanto, pelo menos aí, por esse lado, parece-me que algum trabalho está a ser feito. Não quer dizer que não possa acontecer um caso ou outro mais complicado. Duarte, e em relação é uma coisa que nós gostamos muito de fazer no verão também. Os americanos chamam-lhe barbecue, nós chamamos churrasco, com muitas carnes, misturadas, geralmente, às vezes todas misturadas mesmo, umas com as outras, onde usamos muitos enchidos também. É preciso ter cuidados aí especiais. Aí é aquilo que já referimos, obviamente, é o manuseamento das carnes, mas em relação ao churrasco em si, ao modo de confeção, tal como tínhamos referido, das que as carnes também sejam bem confeccionadas e aí, a recomendação é sempre para serem bem confeccionadas, julgo que não há risco pelo contrário. Tem é que se comer, obviamente, com alguma moderação, mas até é um alimento que cai muito bem no verão. Falou aí na questão das alheiras, também temos outros produtos. Os enchidos, de uma forma geral. Eu acho, tem pouca ideia de que o paladar português vai muito para aí, as pessoas gostam bastante de enchidos. Exato, no verão as pessoas gostam muito de enchidos e temos também os enchidos curados, que são mais seguros. A intenção, por acaso, é um alimento mais de inverno do que de verão, os enchidos. Tradicionalmente, exatamente, tradicionalmente, estão mais ligados ao inverno, que é também o momento em que são habitualmente produzidos, onde é que há condições ambientais para fazer a sua produção, cá em Portugal. Embora, já se possa ser produzido todo o ano, merced também da indústria alimentar que temos nessa área. Mas são produtos, esses produtos tradicionais, sobretudo os curados, já se pensa do que acontece com os queijos, portanto, no caso dos enchidos, seja o salpicão, a linguiça, são produtos também que, desde que, obviamente, comem-se com alguma moderação, são produtos seguros, se forem curados, aí também tem alguns requisitos de frio, mas não são muito exigentes em frios, desde que sejam conservados a uma temperatura fresca, mas não são muito exigentes em frio, e são bastante consumidos também durante o período de verão. Mas a recomendação em relação às carnes foi aquela que eu também tinha referido, que deverá haver sempre esse cuidado de desconficionar convenientemente. As crianças e os jovens, como é que devem ser orientados nestas coisas? Como é que devem ser orientados, nomeadamente na forma como consomem os produtos? Há algum tipo de trabalho que é feito nesse sentido, não? A Paula, pois vai poder explicar melhor também, que esta é um bocadinho a área dela. Exato, o problema. Não, digamos, nós diretamente, em termos, fazemos algumas ações de educação sanitária, aliás, também trazia algo aqui para depois se mostrar sobre os zoonoses e algumas dessas zoonoses são transmitidas pelos alimentos. Então, nós podemos mostrar. No âmbito do projeto desenvolvido lá na Escola Agrária, este projeto, que é um projeto do Transfronteiriço, em colaboração ali com as autoridades espanholas, foi desenvolvido já o ano passado. A Candida Passa, para eu ver aqui, está bem? É capaz de ser, não? Basicamente, esse programa teve também uma componente de educação sanitária muito grande, envolveu mais de 150 sessões feitas nas escolas. Isto foi feito quando? Foi feito já em 2012, foi um projeto transfronteiriço de cooperação, em que a Escola Agrária depois produziu esse folheto. Fizemos sessões de educação sanitária nas escolas para o primeiro e segundo ciclo. E o que é que explicam ou contam às baljabas sobre a zona dos riscos relativos às doenças transmitidas dos animais, os cuidados a ter, identificá-las. Primeiro, há importante conhecê-las, conhecer essas zoonoses, algumas delas até com alguma incidência regional, que nos interessa também. Incidência regional? Há zonas do país onde acontecem com mais frequência? Há zonas do país. Então eu não me dizia nada. Estamos a tempo ainda. Isso tem a ver muito com os métodos de produção, com os métodos de produção de criação de animais, aqueles métodos mais tradicionais. Há situações de risco em relação a algumas doenças, nomeadamente, por exemplo, a doença do quisto hidático, que é uma doença que nós temos aqui. A hidatidose, a doença do quisto hidático, que é uma doença hidatidose. E tem a ver com os cães? Tem a ver com os cães, com os cuidados de ter com os cães. Exato, nós também é algo que tentamos passar nessas sessões com os nossos animais domésticos, para as pessoas fazerem desprezentações regulares. A hidatidose tem essencialmente de ver com alguma forma tradicional de dar uma má alimentação aos nossos animais. Nós hoje já passamos esse conceito. É dar-lhes a nossa comida, é isso? É dar-lhes a nossa comida e sobretudo com a comida que não está previamente confeccionada. Quando se fazem... As sobras cruas, por exemplo. As sobras cruas ou aqueles alguns abates caseiros que ainda fazemos em casa e depois as vísteres contaminadas que nós damos ao cão, não é? E, portanto, o ciclo da hidatidose passa um bocadinho por aí, não é? No interior isso acontece um pouco... Mas isso depois que tipo de problemas é que provoca em termos da saúde humana? A doença do quisto é uma doença grave, porque a localização dos quisto são quisto que obviamente se podem localizar em órgãos vitais no homem e que depois requerem cirurgia, por norma, muitas vezes requerem cirurgia, não é? Pronto, mas há... Está onde a toxoplasmose também, não é? A toxoplasmose também, a toxoplasmose também. Que é para quem tem gatos em casa. Que tem a ver com os gatos, mas tem mais a ver até com o consumo de carnes mal cozinhadas, não tanto... As pessoas também... Do que com os gatos que têm a ser em casa. Um gato que seja mantido em casa e que seja bem cuidado não tem risco absolutamente nenhum. independentemente independentemente da pessoa ser ou não ser imuna neste caso mesmo que não seja imuna à toxoplasmose não comporta nenhum risco. Aliás, tanto quanto é do nosso conhecimento em uma parte de casos de contaminação em relação à toxoplasmose deriva de alimentos contaminados, não é? De carnes e de vegetais contaminados. Mas pronto, mas também é importante alertar para a importância dos cuidados também com os gatos. E portanto, nessas sessões desenvolveram mais do que 3 mil alunos ali do primeiro e segundo ciclo e portanto, foi um dos âmbitos do projeto. Portanto, o que explicam ao Jovem é sobretudo a forma como as doenças são transmitidas, E depois como é que eles podem prevenir essas doenças. E a ideia é que eles funcionem aqui também como uma espécie de veículos lá para casa para a família. Sim, sem dúvida. Exatamente. E as crianças conseguem dada também a sua facilidade relacionamento com os animais e conseguem transportar isso para casa e aconselhar obviamente os pais também mudarem alguns hábitos. Nomeadamente, essa questão da alimentação dos cães que é uma coisa tão simples que é não dar visto nas ruas. Fizemos isso no ano passado. Foi a primeira vez. Não, temos feito algum trabalho. Este de uma forma assim tão sistemática e tão abrangente foi em 2012. Mas fazemos sempre algumas sessões de educação sanitária também é uma das vertentes da nossa profissão é também fazer essa educação sanitária. E este ano também vão fazer sessões? Estas foram no ano passado. No âmbito desse projeto terminaram, não é? Sim. Agora, regularmente também mediante a solicitação das escolas ou algum projeto que haja relacionado com animais. Nós temos dado essa colaboração. Fazem essas sessões. Já vamos regressar à higiene e à lavagem dos alimentos sobretudo dos alimentos que são consumidos cruz. Devem estar entre os comportamentos e as preocupações de quem prepara as refeições. Mais do que nunca no verão. Porque no verão com o calor é maior a probabilidade dos micro-organismos se multiplicarem nos alimentos as intoxicações e infecções alimentares são de facto frequentes. Os sintomas são na maior parte das vezes gastrointestinais náuseas, vómitos e diarreias dores abdominais cólicas e febre os ovos o leite e a carne são alguns dos produtos que mais podem causar problemas mas também os legumes e as frutas podem ser contaminados por fungos e micotoxinas. Lavar bem mesmo a casca do melão ou conservar logo no frio o arroz cozinhado são apenas algumas das cautelas que devem de ser tomadas. Deve-se ter sempre atenção aos alimentos que são certificados nomeadamente estes que disse os ovos e o leite que tem que ter uma inspeção oficial mas principalmente depois também ver os rótulos ver as validades e muito importante também é o transporte por exemplo se formos ao supermercado num destes dias dias de imenso calor e o transporte dos próprios alimentos na bagageira até casa imagino que está uma temperatura de 30 35 graus se demorar por exemplo uma hora duas horas até ir a casa podem-se com esse calor só o transporte ir a contaminar e ir a alterar todos esses alimentos e também em casa os cuidados devem continuar verificar se a temperatura do frigorífico está abaixo dos 4 graus centígrados o congelador abaixo dos 17 18 graus lavar as mãos antes e mesmo durante a confecção das refeições evitar a contaminação entre alimentos e manter as bancadas limpas no restaurante o cuidado começa na escolha do estabelecimento e estende-se ao pedido o sushi ou peixe cru continua na moda e pode apetecer mas em tempo quente exige uma seleção ainda mais criteriosa e quando já nada há a fazer para evitar a intoxicação mais importante que tudo são os líquidos e mais do que a água só os de reidratação oral que podem não ser suficientes e implicar uma deslocação ao serviço de urgências poderemos depois também fazer iniciar precocemente também a alimentação por exemplo com peras ou fruta cozida pera maçã cozida darmos a própria água do cozimento da pera e da maçã com açúcar neste caso o açúcar é um medicamento porque vai promover também a absorção da água do intestino e portanto depois também os cremes de cenoura de arroz aqui não utilizamos gorduras devemos abolir as gorduras nesta fase de tratamento e darmos também oferecermos também iogurtes iogurtes naturais por exemplo com frutas com a banana a banana madura será neste caso também um bom alimento para tratar e para alimentar estas nossas crianças de acordo com a organização mundial de saúde todos os anos um em cada três indivíduos entre adultos e crianças são afetados por uma intoxicação ou infecção alimentar em portugal não existem números disponíveis mas de acordo com os dados de outros países da união europeia conclui-se que existirão 350 mais casos do que aqueles que chegam a ser notificados e isto porque na maior parte das vezes o tratamento não chega ao hospital daí a importância de saber o que fazer para combater o problema e sobretudo saber que cuidados ter para o evitar precisamente quando é mais frequente em tempo de verão Paula, temos falado aqui muito dos alimentos que são mais de maior risco e aqueles que têm mais qualidade mas também deve haver alimentos que são seguros o que é mais seguro comer no verão? Tudo o que seja bem higienizado cocinhado e tratado convenientemente em termos de frio desde a compra até 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 a altura do consumo Portanto o mais importante aqui não é propriamente os alimentos em si mas é a forma como nós os tratamos Os tratamos manipulando-se e a forma como eles foram também tratados durante todo o processo de distribuição Pedro, no início da nossa conversa falou aqui de três alturas que são alturas fundamentais neste processo quer recordar-mas quais eram? O momento da compra da confecção e do armazenamento e do armazenamento vamos ver cada uma delas o que é que é importante em cada uma delas penso que eram importantes as pessoas conseguirem sistematizar isso em casa Sim No momento da compra comprar de forma a fornecer a quantidade necessária após vários dias da semana em que por exemplo se está de férias ou a temperatura está mais elevada Eu creio que comprar a mais ou a menos é um desafio grande para quem faz a gestão Portanto comprar organizadamente Organizadamente Com lista de preferência E manter a cadeia de frio constante até chegar a casa Como é que isso se faz? Às vezes não é possível Leva-se uma arca no carro Felizmente a maior parte dos supermercados hoje em dia Já conhecem aqueles sacos térmicos E isso é suficiente até chegar a casa e acondicionar pelo menos no frigorífico? Sim, desde que o percurso não seja muito grande e desde que a quantidade comprada não seja muito grande é possível E desde que não se vá para a praia antes de pôr a comida em casa que estávamos aqui a falar isso enquanto vimos a reportagem Precisamente Sim, ainda há pessoas que fazem percursos fazem outras coisas pelo meio e depois comprarem comida o que eu diria que a comida deve ser sempre a última coisa a fazer num percurso de compras Então seguir a comprar a comida? Casa Casa O armazenamento de forma cuidadosa e a própria confecção Há pouco estávamos aqui a falar eu creio que a alimentação tradicional portuguesa é muito adequada ao país que temos um país quente especialmente nos meses de verão Mesmo a utilização de hortícolas de frutos muitas vezes tem uma série de adaptações Há pouco a falar dos hortícolas nós esquecemos que o verão por exemplo uma boa forma de consumir hortícolas quase sem risco é através de sopas sopas frias inclusive temos uma tradição Não temos muita tradição de sopas frias pelo menos no norte do país não no sul talvez No sul sim Zonas mais quentes Aqui também? Não, aqui não Aqui não Eu acho que há aqui uma adaptação muito grande do país ao seu clima aos seus microclimas e essa adaptação é importante por outro lado há produtos alimentares há pouco estávamos a falar de produtos sem risco há determinados produtos inclusive snacks porque o grande risco dos snacks é de facto a quantidade de sal que é um conservante curiosamente e o açúcar que são dois conservantes mas por outro lado não nos interessa ser consumido principalmente do sal hoje em dia e de gorduras e eu creio que há uma série de produtos conservados naturalmente da nossa tradição estava-me a lembrar de dois mas certamente haverá mais são os figos e as amêndoas que são produtos da nossa tradição alimentar são produtos muito baixo risco muito interessantes do ponto de vista nutricional e que progressivamente têm vindo a ser banidos até do nosso snack para levar para a praia já ninguém leva nem amêndoas nem amêndoas ninguém trinca uma amêndoa mas por acaso é uma bela ideia até que eles podem ver já em sacadinhas e tudo é só precisamente são produtos que podem ser muito interessantes e portanto a confecção e o armazenamento diria que são momentos cruciais também há pouco não falámos mas já agora gostava de referir o seguinte nas nossas praias e nos nossos restaurantes de praia muitas vezes trata-se muito mal a gordura que é um risco enorme nomeadamente que a gordura trata-se mal a gordura como? a gordura geralmente é muito utilizada não é retirada é continuada a ser utilizada já depois de ter passado muito seu prazo entre aspas validado ou seja depois de muita fritura a gordura continua a ser utilizada a gordura já muito escura já muito oxidada continua a ser utilizada e as pessoas não têm noção quase do que consomem às vezes há um pequeno travo há uma batata frita que é um bocadinho mais escura mas eu diria que quando comemos fora de casa também ter muita intenção reduzir ao máximo possível somente nestas alturas em que comemos fora a quantidade de gordura ingerida através de frituras também depende dos alimentos que pedimos então chegar e pedir uma sopa pode ajudar uma salada também e qualquer coisa agregada uma peça agregada em vez de frita portanto há alguns cuidados que podemos fazer por outro lado no verão também é muito utilizado e eu gostava também de deixar aqui este sublinhar porque os alimentos estão congelados estão frios e depois precisam de ser descongelados de uma forma muito rápida e esse é um risco muito grande nomeadamente com a utilização de microondas que por vezes há um descongelamento muito rápido e esse descongelamento não é uniforme a peça não é descongelada de forma uniforme e portanto há partes da peça que são até hiperaquecidas e há outras que são mantidas frias e depois ao se misturar tudo fica ali uma temperatura adequada mas que não houve um aquecimento por igual e portanto temos partes que são contaminantes a contaminar as outras que à partida estavam seguras e portanto esse é um cuidado também muito grande que é cuidado nos... Portanto descongelar os alimentos no microondas não é a melhor solução não é uma boa solução quando feita a pressa e mal feita é um risco é um risco portanto pode ser feito de microondas mas tem que ser um processo lento é isso? Lento em que o microondas de preferência tenha um prazo de girador em que o alimento possa girar e que a temperatura seja uniformemente e então o melhor não é planear no dia anterior o que se vai fazer de refeição no dia a seguir e deixar a descongelar dentro do frigorífico ideal seria ideal por último só frisar outra questão ainda em termos de confecção e de consumo falamos muito de hidratação que é fundamental mas através de hidratação muitas vezes esconde-se quantidades elevadíssimas de açúcar que nós consumimos durante o verão então há que ter um cuidado enorme de não desidratarmos através de tudo o que é líquido há produtos líquidos dos refrigerantes que sejam muito no verão porque são frescos e sabem bem e são com quantidades e há hoje uma gama grandíssima de refrigerantes com muito pouco açúcar e para além disso Portugal ainda tem outra vantagem que é temos uma gama de águas porque temos uma geologia muito diversa desde Monchique até Vidal temos águas minerais de elevadíssima qualidade e com sabores muito diferentes pois é agora temos águas com sabor muito interessantes não mas eu diria o próprio sabor da água o próprio sabor da água e as águas com sabor também e há vezes com pouca quantidade de açúcar há problema em relação às águas com sabor são preferíveis a refrigerantes é mas depois temos também sumos já 100% fruta não temos temos e temos sumos com quantidades retidas de açúcar há hoje uma gama muito interessante para pais preocupados e pessoas que se preocupam portanto é preciso é porque as pessoas se informem sim e ler o rótulo é fundamental por fim a conservação peço desculpa o armazenamento o armazenamento é importante que é a forma de armazenar e para além daquilo tudo já foi dito há outra questão importante não é só o armazenamento é a forma muitas vezes como se acondicionam os alimentos que se vão levar para os sítios ou para a piquenica ou para a praia isso também é importante como é que eles são acondicionados não se separam convenientemente os alimentos misturam-se determinados alimentos de risco e outros não risco ou seja há materiais que podem conservá-los mais do que outros também provavelmente não materiais da forma como se embalam os alimentos sim eu diria que para além do material ou um plástico o importante é que esse material isole produtos diferentes vegetais de carnes ovos de carnes peixe marisco separar os alimentos separar claramente o alimento e sabemos o que é que cada parte contém por outro lado há pouco estávamos a referir que muitas vezes vamos para casas que não conhecemos muitas vezes nestas casas já tenho visto com muita frequência armazenam-se produtos alimentares por exemplo batatas perto de produtos de higiene e de risco e não se pensa que às vezes a batata ou a fruta que tem cascas que são porosas e portanto os próprios ovos em que há passagem de produtos através dessas cascas e misturam-se produtos de risco desinfetantes por exemplo ao lado destes produtos alimentares porque o espaço é exíguo porque é só por um dia ou por dois dias mas às vezes muitos dos problemas nomeadamente contaminações químicas não devem estar à mesma dispensa sequer? devem estar de preferência não mas a estarem claramente separados em locais muito diferentes e esta separação é importante não esquecer logo no carrinho de supermercado que às vezes a mistura que se vê nos carrinhos e a confusão pode ser problemática pode começar logo aí a contaminação pode começar logo aí a contaminação portanto também é importante organizar bem os produtos dentro do carrinho de compras e não misturar detergentes com alimentos que sejam com o pão com os ovos com qualquer alimento ou então não misturar ter o cuidado de ter as carnes bem separadas e o peixe bem separado que não vão a pingar em cima sei lá do saco do pão que até é perforado portanto logo aí há uma série de cuidados que podem começar os erros Tânia ainda quero acrescentar coisas em relação a isto que hemos estado a falar aqui é acrescentando só que realmente o cuidado fundamental com nestas coisas que começam com o supermercado com a ida ao supermercado não é? realmente pegar nas embalagens sujas ou que estão sujas ou que estão a verter e depois tocar noutros alimentos e podemos estar a deixar focos de contaminação noutros sítios que depois mais tarde até já lavamos as mãos mas onde vamos tocar novamente poderíamos estar a introduzir essa contaminação por isso uma lavagem frequente uma atenção frequente para estas coisas ensinar muitos minutos e insistir com eles a lavarem as mãos a não mesmo hoje em dia é tão fácil quando houve aqui há tempos a a a contaminação não é? pelo vírus da gripe toda a gente utilizava aquele gel com álcool que é uma coisa tão fácil de levar e de transportar e para passar nas mãos num sítio onde temos menos acesso à água mas que permite desinfeitar as mãos onde vamos comer alimentos assim como se espalhou assim passou de moda passou de moda mas se calhar devíamos ter ficado pelo hábito do álcool mas não passará em casa mesmo nos locais públicos ele também desapareceu exato alguns mantêm alguns mantêm e eu acho que isso é um hábito que se calhar não para levar ao extremo mas para ter como cuidado como cuidado porque realmente as infecções alimentares muitas vezes estão dependentes do indivíduo e não do alimento mais por aí vamos falar deste guia já agora só queria acrescentar falar muito aqui o que quiser mas também é importante não esquecer uma vez que estamos no verão se algo que também nos distingue em termos da nossa dieta é o consumo de pescado portanto é uma altura do ano em que podemos e devemos consumir mais peixe temos ótimos peixe muitas vezes até estamos mais próximo dele porque as pessoas estão em zonas de praia e inscreve-se mais no nosso tipo de dieta mediterrânea nós somos dos maiores consumidores mundiais de peixe aqui em Portugal e temos excelente peixe portanto as carnes vermelhas vamos consumi-las também com mais moderação mas vamos se calhar privilegiar mais agora o pescado durante este período durante o verão e não esquecer que mesmo em termos de hoje o controle que é feito a nível das lotas é muito efetivo portanto hoje também aquele pescado que nos chega aos locais de comercialização já passou por uma série de controles portanto e nós em termos de segurança alimentar temos essa garantia mas ainda se compra muito peixe na rua compra mas passou pela lota as lotas são todas devidamente controladas a inspeção sanitária também funciona tudo em zonas de praia não é? em zonas pescatórias sim em zonas pescatórias mas eu como digo passou pela aí há claro ter o cuidado de manter o gelo fundente portanto sempre as caixas com gelo aí resguardar do sol não estar diretamente do sol senão há logo mas eu acho que nesta altura propicia-se muito ao consumo de pescado vamos falar deste guia sanitário isto é o que é? explique-me por favor também dentro é dentro dos projetos lá da escola agrária foi um livro produzido para criadores portanto a ideia foi chamar o que é que vocês sentiram a necessidade de criar este guia para os criadores? é também um dos objetivos que nós temos não só é passar fazer alguma extensão informativa fora da escola agrária e portanto passar essa informação falamos aqui das zoonoses por exemplo nós durante muito tempo tivemos ali uma zoonose regional que nos deu muitas dores de cabeça que foi bruxuosa durante muitos anos e que mereceu também de todo o controle sanitário que foi feito nas explorações e também da educação sanitária junto com os criadores isto é só para criadores que tenham pequenos animais mais pequenos não é? no caso nós temos muitos pequenos ruminantes esse era mais para pequenos ruminantes ou vinos e caprinos tem vários tem vários guias exatamente esse é só mesmo de pequenos ruminantes ou vinos e caprinos o objetivo é de uma forma mais simples produzir informação técnica para chegar junto dos criadores que possa ser útil para eles que possa ser útil obviamente no controle sanitário dos seus efetivos isto depois foi distribuído ou como é que fizeram? foi distribuído pelos criadores envolveu esse projeto também um conjunto de necrópsias portanto de análises que foram feitas em alguns animais para avaliarmos também algumas patologias pois vocês passam aqui informação também sobre a mortalidade deste tipo de animais nas várias regiões do país nas várias regiões e particularmente obviamente na nossa e os tipos de doenças quais são as doenças mais que isto também pode ser útil para os produtores estarem atentos exatamente estão mais atentos estão mais informados e é um dos nossos propósitos então mas íamos a dizer há pouco o que é que o Bruno me dizia como é que estas doenças se distribuem pelo país regionalmente há zonas com mais problemas que outros? sim regionalmente nós temos algumas no caso das parasitose eu falei especificamente da doença do quisto hidrático no interior merecer obviamente alguns hábitos culturais que derivam ainda de fazermos algum abate para o autoconsumo em épocas específicas do ano nomeadamente no inverno e portanto do pouco cuidado que às vezes os produtores têm de darem víceras cruas aos animais neste caso em particular aos cães a possibilidade de os infectarem e portanto na questão concreta da identidade ou da doença do quisto hidrático mas portanto um dos propósitos deste tipo de informação que nós vamos passando para os criadores é alertá-los para essas doenças identificá-las e digamos apontar as melhores formas de prevenção Paulo não falámos aqui dos piquenicos não sei se há alguma recomendação especial para quem gosta de fazer piquenicos nesta altura do ano e eles são agradáveis as recomendações são todas aquelas aquelas questões que temos falado até agora o frio a separação dos alimentos o frio portanto é preciso levar aquelas lancheiras as arcas as arcas as arcas mas nas arcas com acumuladores de frio não é o para a arca por levar a arca só que ela não ela não fica fria por ela e também tem a intenção que não vamos levar até às 8 da noite e esperar que o que está a dentar esteja frio porque não está depois portanto esses alimentos que vão dentar devem ser como dizia Pedro há poucos primeiros a ser consumidos também não te explica os primeiros a ser consumidos e depois achar os outros mais secos e que não têm esse problema para mais mais para o fim da tarde depois nos piqueniques às vezes associado aos piqueniques também há o assar as sardinhas o fazer assim um churrasco e também é extremamente importante o cuidado porque todo cuidado é pouco aquele cuidado que nós temos em casa não temos nestas situações não temos acesso muitas vezes a uma água corrente portanto as coisas não são os travessos onde são iam as sardinhas seguir são em vez de bem lavadas são passam o papel e seguem e a seguir vai outra vez e voltam a pôr a carne já ou o peixe temos os problemas de contaminação cruzada portanto há uma série de práticas que devem ser muito bem pensadas ou seja temos programas como é que as pessoas podem ultrapassar essa dificuldade por exemplo o melhor é encontrar um sítio para fazer um piquenique quando haja água corrente tem de preferência locais apropriados pois que já estão equipados inclusive e que tem às vezes até a água canalizada e tudo para as pessoas poderem usar portanto o melhor é não fazer um piquenique selvagem e fazer um piquenique em zonas que já estão preparadas para receber as pessoas isso é o ideal isso é o ideal isso ajuda depois também ajuda eventualmente qualquer coisa levar a água propositadamente para poder higienizar mãos e utensílios e depois selecionar os alimentos que vão ser incluídos no piquenique pronto e essas são peço desculpa mas só acrescentar aqui uma questão há algo central no piquenique para evitar também este tipo de problemas que é cada um faz a sua coisa tem cara a família toda a trabalhar para não ser só a mãe ou o pai a fazer tudo e ao se dividir por tarefas reduz claramente o risco de contaminação ou seja quem trata das cerdunhas não trata das sobremesas e isto resolve muitos problemas isto somente o encargo de trabalhos para o pai ou para a mãe uma coisa tão simples não é? e que pode ajudar tanto estamos mesmo no final não sei se quer deixar mais alguma recomendação Pedro antes de eu avançar não aproveitar o verão só para dizer aproveitar o verão para comer melhor do que habitualmente e mexer-se mais eu acho que isso é fundamental vamos avançar então os acidentes nos primeiros anos de vida acontecem com frequência mas muitas vezes podem ser evitados vamos saber como nas respostas dos parceiros a Helena Sacadura Botes é a secretária-geral da Associação para a Promoção da Segurança Infantil Olá Helena bem-vinda à Sociedade Civil vamos falar sobre os acidentes ou os principais acidentes que acontecem com os mais pequenos e há alguns deles que acontecem também com maior incidência agora nesta altura que é no verão sim e que toda a gente se lembra logo dos afogamentos e a nossa campanha de afogamento de prevenção de afogamentos realizada desde 2003 é muito chocante porque tem um ursinho afogado cara para baixo na água e as pessoas associam imediatamente à criança e este ursinho é este ursinho que estamos a ver aqui infelizmente muita gente não sabe foi uma campanha de choque na altura mas acordou as pessoas para este problema sim e as pessoas estão mais conscientes do que é que podem fazer e há estratégias que podem evitar os afogamentos e é isso que nós queremos porque muitos afogamentos acontecem no primeiro dia de férias quando a família chega está a preparar a casa e a criança vai explorar o ambiente e um ambiente novo que ela não conhece ela não se atira à água a criança cai porque se desequilibra a cabeça é grande e pesada cria o desequilíbrio e ela cai de cara na água há uns anos atrás as pessoas estavam muito pouco sensíveis a estes problemas hoje acho que já não já se previnei mais já tem mais formação há muita divulgação desde que a apcia existe há 20 anos que temos feito uma divulgação enorme era isto que estava aqui a dizer que é o facto do bebê ou da criança pequena ter a cabeça mais pesada que o resto do corpo e portanto sim, eu acho que esta imagem é muito elucidativa porque mostra o peso enorme da cabeça da criança 25% do peso total do corpo enquanto que a nossa de adultos é só 6% e isto faz com que a criança quando espreita se desequilibre e caia com a cara na água mas estava a dizer hoje os pais já estão um bocadinho mais sensíveis e os familiares quando são os familiares que acompanham as crianças é este problema e os pais muitas vezes não confiam nos outros familiares mas é importante que o façam preparando os outros familiares para saber como é que as coisas acontecem e quais as estratégias mais eficazes para evitar cada tipo de acidente portanto quando vamos para uma casa por exemplo de férias que tem uma piscina uma das primeiras coisas uma das primeiras preocupações é perceber se ela tem se ela está protegida não marcar a casa não ir de férias com crianças pequenas se a piscina não estiver protegida porque só não vamos ter um verão descansado quando falamos em protegida é fechada com uma vedação e que não seja fácil de abrir já agora com uma boa altura que seja transparente para deixar ver se a criança entretanto passou para dentro e que não seja escalável que tenha um portão de fecho automático e de preferência que abra para fora ou seja o adulto sai empurra o portão e depois o portão fecha-se automaticamente atrás dele isto é uma das garantias de que a criança até aos 2, 3, 4 anos não conseguirá escalar mas no fundo a vedação só dá mais tempo ao adulto para se perceber que a criança fugiu e que tem que intervir não é uma coisa que eles não consigam ultrapassar porque aos 4, 5 anos 4,5, 5 anos depende da destreza da criança e não temos duas crianças iguais elas vão conseguir ultrapassar as barreiras portanto casa com piscina só se for nessas condições sim é uma das coisas a tirar a limpo logo antes de arrendar casa por exemplo de férias mas tem diminuído os números de acidentes que eles tiveram felizmente muito pouco Helena é que quando estamos bastante mas eu não lhe sei dizer números neste momento porque não consigo ter de cabeça mas sei que tem a diminuir porque as pessoas estão mais alerta são mais estão mais preparadas para evitar previnem-se mais sim por exemplo em casa despejam os baldes os alguidares já não deixam essas coisas assim depois de acabarem de utilizar a banheira dar banho ao bebê banheiras insufláveis no jardim com água nem pensar portanto tudo isto são estratégias que as pessoas já foram implementando e quando há um caso esse caso tem que servir para chamar a atenção e para se perceber o que é que falhou naquele caso para ajudar as famílias a conseguirem evitar um acidente alterar comportamentos mas esta é a segunda causa com acidentes infantis a primeira são os acidentes na estrada sim sempre e infelizmente com a criança passageiro em maior evidência sobretudo até aos 14 anos eles são passageiros de automóveis são diferentes do adulto ou seja não tem tamanho que lhes permita utilizar o cinto de segurança como nós adultos e a cadeirinha vai apenas adaptar o cinto que foi pensado para o adulto ao corpo pequeno da criança e neste momento as famílias estão mais sensibilizadas infelizmente fazem erros porque quem vende muitas vezes e quem fiscaliza também não sabe dar orientações para a escolha e utilização correta dos dispositivos de segurança no automóvel uma chamada atenção importantíssima para o facto da criança mais pequena dever viajar virada para trás voltada para trás mais pequena até aos 4 anos 3, 4 anos se a criança viajar voltada para trás precisamente por causa daquele tamanho da cabeça grande e do pescoço frágil temos a criança muito mais protegida virada ao contrário no banco sim a cadeira instalada voltada para trás mas uma criança com 4 anos já não tem onde pôr as pernas tem e não nos preocupa nada isso porque se a criança por acaso num acidente partir uma perna a perna arranja-se o que não se arranja será o pescoço as lesões da coluna cervical e os pais estão mais despertos para isto já não se preocupam tanto com os pais estava-me a dizer que muitas vezes não há informação disponível para escolher a melhor cadeira mas através do vosso site é possível ter alguma informação é possível ou recorrendo a nós escrevemos porque infelizmente quem vendo tem uma informação bastante mais limitada nós à APSI estamos ligados a parceiros europeus e internacionais que trabalhamos em conjunto e temos todos a mesma postura isto é fundamental tem a mesma informação que nós não estamos a inventar nada estamos mesmo no final eu queria falar ainda da terceira causa principal de acidentes com crianças que não é só com crianças também é com adultos muito com pessoas já de idade que são as quedas não é? sim as quedas em sítios planos por exemplo às vezes porque um brinquedo está desarrumado e a criança põe o pé por cima ou o adulto põe o pé num carrinho numa bola e os brinquedos com rodas são terríveis e a primeira causa de acidentes com brinquedos o primeiro acidente com brinquedos são as quedas e as pessoas pensam sempre que é a sufocação não é? portanto arrumar os brinquedos deve fazer parte da brincadeira mas um alerta importante para as quedas em altura quedas de varandas de janelas têm normalmente consequências muito mais elevadas e por isso pôr proteções adequadas nas varandas que a criança não consiga trepar dão mais tempo ao adulto para se aperceber ou limitadores de abertura nas janelas e depois nas varandas não deixar triciclos ou vases coisas onde elas se possam empoleirar elas se podem empoleirar e trepar isso também é muito importante Helena, muito obrigada por ter vindo conversar connosco e deixar aqui estes alertas nem todos eles têm a ver com o verão mas alguns devem ser reforçados no verão até porque é uma altura por exemplo em que as crianças viajam muito sérias com os pais ou com os familiares e têm maior liberdade pois nos sítios onde estão nos locais de férias normalmente têm mais liberdade e é bom que assim seja porque nós defendemos a autonomia da criança mas ela tem que aprender a crescer e controlar Helena, obrigada boas caras para si também obrigadíssima há outras notícias dos parceiros na agenda vamos vê-las O Oceanário de Lisboa convida os mais novos e mais curiosos para o CSI Ciência sob Investigação uma oportunidade para participar na resolução de grandes mistérios que assombram o Oceanário bem como descobrir os segredos do fundo do mar e dos seres que lá habitam os encontros decorrem todos os fins de semana e feriados O Instituto de Investigação Científica Tropical promove todas as terças-feiras uma visita guiada ao Jardim Botânico de Belém em Lisboa são mais de 500 espécies originárias de diversos pontos do globo que dão a conhecer as flores tropicais e subtropicais está exposta no Museu do Oriente uma amostra com cerca de 100 cartazes de propaganda chinesa produzidos entre 1959 e 1981 a exposição funciona como um documento histórico do período que vai da criação das comunas populares ao fim da revolução cultural pode visitá-la até 27 de outubro esquecida durante décadas a mais eclética coleção de vitrais do país beneficiou de um profundo trabalho de restauro e já pode ser visitada pelo público a exposição de vitrais e vidros no Palácio da Pena em Sintra abrange vitrais do século XIV até ao século XIX O Fórum Eugênio de Almeida abre-lhe as portas com o projeto Portas Abertas que reúne em Évora obras de criadores de todo o mundo a mostra pode ser visitada até 15 de setembro e vamos fechar o programa de hoje agradeço aos meus quatro convidados esta tarde que vieram conversar connosco sobre segurança alimentar no verão deixo-lhe uma sugestão de leitura mais de consulta e talvez de prática que é um livro sobre culinária comida sobre investigação uma brincadeira feita a partir do CSI e a ideia é investigar muitas coisas que se fazem aí pelas taxas algumas delas deliciosas é um livro muito giro o Sociedade Civil volta amanhã nesta altura do verão ainda há quem planeia férias organizar férias com crianças pode ser uma tarefa difícil às vezes no próximo Sociedade Civil vamos dar algumas sugestões que podem ser úteis porque Sociedade Civil somos todos nós e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto